E por um salário milionário de R$2.300.000 por mês, o Flamengo pode perder uma contratação de peso. Fala, nação rubro-negra. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Eu estou chegando com muitas informações para vocês. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Botão vermelho aqui embaixo, clica nele. É de graça e você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos pertinho de bater a marca dos 30 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para a gente poder alcançar essas e outras marcas que vêm pela frente. Eu vou falar com vocês sobre essa contratação de peso do Flamengo, que o Flamengo pode estar perdendo por conta desse salário de R$2.300.000. Vou falar também com você que o presidente Rodolfo Lundin está otimista pelo trabalho, a continuação do trabalho do técnico Paulo Souza. Uma reviravolta que pode acontecer também no Flamengo por um jogador muito contestado. Então, se inscreve aí. Além de se inscrever, vocês já viram que tem muitas informações para a gente poder falar. Além de se inscrever, não esqueçam de acionar o sino da notificação, que é para você receber todos os vídeos, as nossas lives, sempre em primeira mão. Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que você ajuda muito. O canal, para mais pessoas conhecerem, deixe o seu like. Vamos para as informações, porque, como eu sempre digo, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês. Eu começo, primeiro, antes de qualquer coisa, dando meus sentimentos para a família do ator Milton Gonçalves. Milton Gonçalves, que sempre foi um rubro negro, aí fanático. Ele que foi responsável pela narração do vídeo que o Flamengo divulgou quando o Flamengo conquistou a Libertadores. Então, assim, Milton, descanse em paz. E também, assim, toda a família do Milton Gonçalves, muita força, muita luz nesse momento tão difícil. O Milton Gonçalves, em decorrência de um AVC que ele sofreu em 2020, ele acabou vindo a falecer hoje, na tarde desta segunda-feira, 88 anos. E o Flamengo divulgou aí uma nota de pesar pelo ator. O Flamengo falou o seguinte, O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro negro Milton Gonçalves, que foi vice-presidente social, sócio-proprietário e sócio-emérito do clube. Aos familiares e amigos do excepcional ator, desejamos muita força neste momento tão triste. É isso, é o que a gente aqui do canal Tudo Pelo Flamengo também deseja para toda a família do Milton Gonçalves. Bom, vamos lá, vamos falar aí então sobre as informações, que a gente precisa continuar passando várias informações, muitas novidades para vocês. Falando sobre o jogo de ontem ainda, além de tudo que a gente já falou aqui para vocês no canal, o jogo foi especial e importante para o Hugo Souza, também porque ele alcançou uma marca significativa. O Hugo, ele entrou com as defesas que ele fez ontem, ele entrou para o top 10 dos goleiros com mais defesas difíceis no Brasileirão. Cabe ressaltar aí para vocês que o líder de goleiros é o Cássio do Corinthians com 13 defesas. O Hugo então entrou aí para esse top 10, está em nono com 6 defesas, empatado com o Daniel do Internacional, Douglas do Havaí e João Paulo do Santos. Outro jogador também que alcançou uma marca especial também na partida de ontem, com o gol que fez, foi o Gabigol. O Gabigol ficou 4 jogos sem marcar, voltou a marcar ontem no Fla-Flu e entrou para o top 10 dos artilheiros do Flamengo na história do Fla-Flu. O Gabigol aí, então, que chegou a 9 gols contra o Fluminense desde a passagem dele no Flamengo e entrou para o top 10, quem está nos primeiros aí no ranking é o Zico e o Perillo, com 19 gols que estão liderando o ranking. Então, o Gabigol chegando a essa marca, a gente sabe que o Gabigol gosta aí de chegar, de alcançar, de bater essas marcas pessoais contra vários times. Em falar em vários times, o Fluminense é o seu maior vítima, depois o Santos com 7 gols que o Gabigol já marcou e o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Palmeiras com 6 gols. Então, o Gabigol aí, batendo essa marca aí de 9 gols contra o Fluminense, entrando no top 10 na história de artilheiros de Fla-Flu. E o presidente Rodolfo Landim esbanjou otimismo e confiança no técnico, no trabalho do técnico Paulo Souza. O presidente, que retornou da França depois lá da final que ele acompanhou da Champions League, deu entrevista à Flá TV e falou que estava muito otimista. Abre aspas para o presidente. Ele falou o seguinte, é sempre importante ganhar, né? E em uma sequência de vitórias como a nossa, de quatro vitórias seguidas, a gente bem classificado para a Libertadores, com o sorteio e a gente fazendo o segundo jogo em casa, estamos classificados na Copa do Brasil também, engrenando do brasileiro. Então, quer dizer, muito feliz que seja a quarta vitória de muitas que venham ali pela frente na sequência. Então, o presidente aí que já tinha falado, inclusive, internamente na apuração da Raíssa Simplício, que achava que, para ele, o técnico Paulo Souza tem mais conteúdo do que o Jorge Jesus, que confia no trabalho, que vai à frente. Depois dessa vitória contra o Fluminense, é aí que ele está mais otimista mesmo. Olha só, o próximo jogo do Flamengo vai ser domingo que vem, contra o Fortaleza, no Maracanã, quatro horas da tarde, e os ingressos para essa partida já começaram a serem vendidos já para quem é sócio torcedor. Começou hoje, três horas da tarde, e vai seguindo de acordo com o plano de cada um. Então, fica atento, entra lá no Nação Rubro Negra para você poder ver o horário do seu plano, você que é sócio torcedor, para saber a hora que você vai poder comprar o ingresso para esse jogo. Lembrando que na quinta-feira vão ser abertas as vendas para quem não é sócio torcedor, para quem é público geral. Todas as informações você encontra no naçãorubronegra.com.br. Outro jogo que já, inclusive, já esgotou, e os ingressos já esgotaram, é o jogo diante do Bragantino. O Flamengo enfrenta o Fortaleza no domingo, e depois, no meio da semana, na quarta-feira, enfrenta o Bragantino, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abishedi, estádio do Bragantino. Esse jogo será dia 8 de junho, e os ingressos já estão esgotados. Não tem mais a Nação Rubro Negra, apesar de estar jogando fora de casa, promete fazer uma festa muito legal, muito boa, nessa partida válida aí, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E no jogo de ontem, o Rodinei foi expulso. Não vai desfalcar no jogo contra o Fortaleza, além do Rodinei, o Arrascaeta, que vai estar servindo a seleção, e o Gabigol também desfalca, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo. O Rodinei nem entrou em campo, foi expulso aí no banco de reservas. E o árbitro mostrou, a CBF divulgou que o árbitro falou na súmula sobre a expulsão do Rodinei. O Rafael Claus, ele falou o seguinte, expulso por deixar o banco de reservas e dirigisse ao quarto árbitro Felipe Paludo, de forma ostensiva, agressiva e intimidatória. Com o dedo em rixe, reclamando insistentemente, dizendo as seguintes palavras. Vai lá ver no VAR. Quebrou ele? Vai lá ver. Informo que as atitudes do mesmo, e também do seu adversário expulso, o David Braz, criaram um ambiente hostil, fora do campo de jogo. Lembrando aí que o Rodinei tem o seu contrato sendo discutido, ainda está em aberto na questão da renovação do atleta, e não tem nada definido ainda. Estão travados nesse momento o futuro do lateral. Bom, vamos falar sobre o Andrés Pereira aqui, porque essa reviravolta pode acontecer. Cresce cada vez mais a vontade, não somente do técnico Paulo Souza, mas agora dos atletas do Flamengo, querendo que o Andrés Pereira continue. Ontem, na coletiva, o técnico Paulo Souza falou abertamente que se dependesse dele, ele quer sim que o Andrés Pereira, o volante Andrés Pereira, continue, renove ou até mesmo o Flamengo compre o volante. A Isabela e Costa, junto com o Paparazzo Brunegos, trouxeram a informação que além do, nessa tarde, que além do técnico Paulo Souza, o elenco do Flamengo também já manifestou o desejo pela permanência do Andrés Pereira. Ela fala que o jogador é muito querido por todos, o staff do atleta ainda não acredita que possa continuar no clube e até agora não foram informados sobre a desistência da contratação. Internamente, os jogadores já manifestaram que desejam a permanência do jogador por entenderem que Andrés é importante para o elenco e que ele pode render. É isso, a gente aguarda aí para ver a cena dos próximos capítulos e eu pergunto já para você, torcedor rubro-negro que acompanha o nosso trabalho aqui no canal. Você gostaria que o Andrés continuasse no Flamengo por empréstimo, ou o Flamengo comprando? Comenta, que eu quero saber o que você acha, o que você pensa sobre isso. Olha só, o Flamengo aí pode estar perdendo uma contratação de peso. Isso porque, de acordo com o jornal chileno La Terceira, um jornal até tradicional lá no Chile, o clube árabe está interessado e estaria disposto a fazer uma proposta astronômica para contratar o Vidal, que é alvo do Flamengo. O Al-Rayam do Catar pode chegar na frente com uma proposta astronômica para ter o jogador. longe de se preocupar com dinheiro, o aporte do Al-Rayam seria inesgotável e, por isso, estaria na disputa disposto a pagar 6 milhões de dólares, em torno de 28 milhões e 200 mil reais por ano para ter o Vidal. Esse valor iria garantir um salário de 2 milhões e 350 mil reais por mês ao atleta em um contrato de dois anos. Dessa forma, pode ser uma pedra no sapato do Flamengo. O jornal publicou que, nos últimos dias, a opção de Tevidal no Catar ganhou mais força. O Al-Rayam, um dos times mais populares do local da Copa do Mundo, tem o meio-campista chileno na mira para reforçar seu elenco milionário. De acordo com o empresário representante do jogador no Brasil, o André Cury, ainda não há nada oficial com o Flamengo. É um jogador que está em plena força em muitos clubes e, de acordo com o André Cury, o Flamengo precisa acordar porque está dormindo no ponto, porque, de acordo com ele, é um jogador que tem mercado lá fora. Inclusive, esse Al-Rayam é o time do Jamie Rodrigues que quer que o Vidal vá para lá. Está reforçando, dizendo que o Vidal quer ir para lá. E eu já chego para vocês e pergunto para vocês o seguinte. O Flamengo deve investir pesado para ter o Vidal. Lembrando que o maior salário que o Flamengo tem no elenco é o do Gabigol e na casa de um milhão e meio de reais. Não passa disso de todo o elenco. Dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais é muito dinheiro o Flamengo. Seria surreal o Flamengo cobrir. Mas você acha que o Flamengo deve aumentar um pouco essa proposta para convencer o Vidal a vir para o Flamengo? Comenta. Eu quero saber o seu comentário em relação a isso, em relação a essa situação de Flamengo podendo perder o Vidal para outros times. Sua participação aqui é muito importante. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por estar sempre aqui junto com a gente. Não esqueçam de se inscrever. Botão vermelho aqui embaixo. Clica nele, se inscreve. Aciona o sino da notificação. Compartilha para mais rubro-negros poderem conhecer. Deixe o seu like. Saudações, rubro-negros.